Pai, abençoa meu dia, dia 9 de novembro, a presença de Deus sobre as mães corajosas, fé, força e amor incondicional. A presença de Deus é um consolo inigualável para as mães que, mesmo enfrentando os desafios de uma gravidez de risco, escolhem a coragem e a fé para trazer seus filhos ao mundo. Estas mães demonstram uma força extraordinária e um amor incondicional, confiando plenamente na proteção divina. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoa e fortalece essas mulheres, guiando-as através de cada dificuldade e recompensando sua fé com sua presença amorosa. Aqui estão cinco maneiras pelas quais o poder de Deus se manifesta ao abençoar essas mães corajosas. Proteção divina. Deus estende sua mão protetora sobre as mães e seus bebês, oferecendo segurança e amparo durante todo o período de gestação. Força e resiliência. A fé em Deus proporciona às mães a força necessária para enfrentar os desafios e adversidades de uma gravidez de risco, mantendo-as firmes em sua decisão. Paz e confiança. A presença de Deus traz uma paz profunda ao coração das mães, permitindo-as profunda ao coração das mães, permitindo que confiem no plano divino e encontrem serenidade, mesmo em momentos de incerteza. Esperança e fé. Deus renova a esperança e a fé dessas mães, lembrando-as constantemente de sua presença e de seu amor incondicional, que supera todas as dificuldades. Amor e dedicação. O amor divino inspira as mães a continuarem dedicadas ao bem-estar de seus filhos, fortalecendo o vínculo materno e refletindo a própria natureza amorosa de Deus. Que a presença de Deus continue a abençoar e guiar todas as mães que, mesmo diante de riscos, escolhem a vida e a fé, confiando plenamente na proteção e no amor divino. Amém. 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 Amém.